Sejam bem vindos a mais uma campanha aqui no canal do Zang. Dessa vez a gente vai jogar Jurassic World Evolution, o jogo licenciado do filme, então sem mais delas vamos dar o novo jogo. Ok, eu só joguei um pouquinho para ver como é que estava o jogo. Tem dublagem então não vou precisar ficar traduzindo nada para vocês. Dias Malcom, você já deve ter ouvido falar de mim. Bem, com certeza já deve ter ouvido falar de mim. Ainda mais agora que está aqui. Estas são as ilhas que você deverá administrar, se puder. As cinco muertes. Puxa, quem dera. Quem dera fossem só cinco. Este é o melhor lugar para começar. A Ilha Matanceiros. Relativamente estável. Dá para começar devagar e gatinhando, o que é uma boa ideia, porque daqui pra frente as coisas vão ficando mais intensas e cheias de dentes. E é melhor você se preparar para isso. Eu adoro o Jurassic Park. Vocês não tem noção. Pronto. Beleza. Vamos ter que passar pelo tutorial aqui. Olha só. Veja bem. Meu nome é Cabot Finch. Relações Públicas e Controle de Crises. Eu estou aqui para ajudar. Espero que sim. Você vai começar construindo um laboratório de criação Hammond. O que é isso aqui? Já começamos a construção de um cercado para você. Basta anexar a lateral. Mas cuidado com os dinossauros. Tô brincando. Mas é sério. Vamos nos concentrar no que você veio fazer, que é criar instalações para dinossauros nas ilhas que chamamos de Cinco Mortes. Na verdade, Las Cinco Muertes. Isso é em espanhol, tá? É o idioma usado aqui. Agora toda a construção que você faz tem que ligar aqui na estrada. É claro que você precisa conectá-lo à rede de caminhos e à malha elétrica. Já pode começar incubando os dinossauros aqui. Agora que começa o teste de verdade. Incubar um dinossauros. Talvez que seja melhor eu gravar isso aqui sem a... Selecione o laboratório de criação e escolha um compartimento de desenvolvimento. Os dados do genoma devem ser suficientes para viabilizar seu primeiro dinossauro. Eu vou tirar a câmera que você não vai tampar a visão de vocês aí. Então a gente vai começar fazendo um... Estruti mínimo. Porque é o que dá pra fazer no começo. Então vamos incubar um. A trama dos ambiciosos. Desfazer a extinção. Brincar com as leis da natureza. Libera o estruti mínimo do laboratório de criação remand. É o que eu tô fazendo. Pois é, aprendemos muito. E investimos ainda mais nas nossas operações jurássicas. Desde a última vez. Sim senhor Finch, sim. A última vez. Sempre tem uma última vez. E uma seguinte. Câmera... Vamos deixar ela menorzinha no canto. Que aí não atrapalha ninguém. Eu posso deixar ela aí. Aparecendo pra vocês. Beleza. Então já tá pronto. Um deles falhou aqui. Então vamos descartar. Vamos liberar o primeiro dinossaurinho. Tô bonitinho. Que orgulho. Tô bonitinho. Que orgulho. O resultado de inúmeras ações e reações. Tentativas e erros. Você... Mutações genéticas. Combinações indecifráveis. Caos. Tudo resultando em um ser vivo pensante. Uma entidade. Uma entidade. Distinta. E única. E agora. Nós. Simplesmente. Os fabricamos. Ou melhor. Você fabrica. Parabéns. Ah. Deixa eu trabalhar agora por favor. Então. Você meu. Deixa eu brincar nele velho. A fundação Hammond tem três importantes áreas de interesse. Segurança. Entretenimento. E ciência. Já pedi que os responsáveis por cada área falem com você pessoalmente. Eles vão oferecer oportunidades e incentivos para que faça parte do time deles. Escolha um dos contratos. Vai te ajudar a evoluir a sua instalação. Eu vou para o time da ciência primeiro. Ah. Doutora Dua. Este é o nosso novo diretor de operações. Construa, conecte e forneça energia ao centro de expedições. Ok. Operações. Centro de expedições. Uma rotacionada aqui. Aqui tem energia. Então vou botar aqui. Não vai ser fácil comigo por aqui, mas não é impossível. Isso envolve controlar a população de dinossauros e garantir o bem-estar deles. Beleza. Solicite contratos aos chefes das divisões na sala de controle. Conclua-os para aumentar a reputação e ganhar renda adicional para expandir o parque. Beleza. Tem 100 expedições aqui. Ele vai ajudar a gente a descobrir novos fósseis. Mais uma coisinha. Que é a sua reputação, tá? Fica de olho nela, tá? Se tiver uma boa reputação em uma divisão, você tem uma probabilidade maior de se beneficiar. Financeiramente, eu digo. Mas, como tudo na vida, é um jogo de equilíbrio. Todas as divisões estão lutando pela sua atenção. E, se ficarem sem, elas tendem a levar para o lado pessoal. O centro de expedições pode enviar equipes de escavação ao redor do mundo para encontrar novos fósseis de dinossauros. Um centro de expedições permitirá o envio de equipes de escavação em busca de novos fósseis de dinossauros. É possível extrair DNA desses fósseis que nossos cientistas transformam em dinossauros vivos. E é esse o nosso verdadeiro ganha-pão. Vamos ver o mapa de expedições aqui. Então, temos o mapa Mundi aqui. E a gente pode pesquisar alguns dinossauros. Eu vou começar com os herbívoros, porque é o que dá para fazer mais em grande quantidade. Sem preocupação. Então, vamos começar com essa aqui que tem 3 DNAs juntos. Vamos ver se consigo fazer mais... Aqui... Não consigo fazer ainda o compartimento de melhoria. Vamos fazer mais um desses. Vou tentar fazer mais dois desses, só para chamar a atenção dos visitantes. Eu quero botar um negócio para eles enxergar aqui. Calma aí, porque eu quero calma. Cercados... Isso aqui. O que gera capital, dinheiro... E com isso, você consegue realizar mais pesquisas para construir instalações melhores e criar mais dinossauros e assim por diante. Dois alimentadores e herbívoros aqui. Do desenvolvimento e dos recursos, natureza e comércio. Viu? Simples. Centro de fósseis. Estraia fósseis para construir genomas para cada dinossauro. O centro de fósseis permite que você extraia DNA de fósseis e âmbares para criar novos genomas de dinossauros. Interessante. Ok. Ver fósseis... A gente tem alguns aqui. Vamos... Opa! Adquira as coisas para ser original do Triceratops. Ok. Vamos pegar o DNA do que a gente pegou. Vida. Vida pura. Se você prestou atenção no que o Dr. Malcom falou, você sabe como isso é importante para nós. E para mim. Então já acabou a expedição? Vou escolher outra então. Aqui... Não, ainda está acontecendo. Eu já tinha DNA então. Opa! Vamos liberar os dinossaurinhos. Esse dinossauro que vive em grandes quantidades. Opa! Eu apertei esse ingresso. Estou chamando os atalhos desse jogo. Estou apertando o Total War. Esses dinossauros são de grandes populações. Então não tem problema você juntar eles em uma quantidade grande. Você pode ver aqui na população. Eles aceitam até fazer o máximo. É outro dinossauro que comprova uma relação direta com as águas modernas. Você vai se chamar... Bop. Espera aí. Eu consigo apagar tudo. Não dá para vocês verem. Mas ele se chama Bop. Bebe. Você vai se chamar... Bodo Fredo. Você precisa extrair genomas de fósseis coletados no centro de fósseis. Não sei. Isso vai aumentar a quantidade de dados viáveis para criar dinossauros. Não sei. Não sei. Nomes de dinossauros. Mais eu não tenho planos de dominar aqui. Eu tenho quatro. Não tenho três. Enfim. Sei lá. Então eu tenho que passar energia para essa construção aqui. Então vamos construir uma subestação aqui. E aqui. E ligar o poste dela. Aqui. Aqui. Agora os visitantes podem ver os dinossauros daqui de cima, nesse alcance ali. Você tem dinossauros que seus visitantes querem se aproximar para ver. A questão é, eles não podem. Construa instalações para aumentar a visibilidade e manter os visitantes a salvo com um vidro temperado separando eles do perigo. Vou deixar. Acho que agora o grupo de expedições voltou, então posso escolher outro aqui. Vamos pegar esse aqui. Vamos pegar os Txeratops logo. A gente pegou mais fósseis, vamos extrair o DNA deles. Esse aqui não tem nenhum DNA de dinossauros para extrair, então vamos só vender. Esse aqui também não. Pesquisa, vamos colocar tratamento médico. Vou pesquisar esse aqui, do parasita, porque os dinossauros podem ficar doentes. E a gente não quer isso. Visitantes, vamos colocar aqui uma loja de souvenir. Vamos abrir... Já de frente para os negócios de observação aqui, para a gente ganhar um dinheiro, se der certo. Restrições de terreno. Aqui dá para colocar? Não, aqui... Aqui dá. Então... Caminho... Aqui para cá. Já terminou de pesquisar o que eu queria, então vamos para mais uma pesquisa. Cercado não, construções... Loja de roupas... Também não, por enquanto. Esse aqui aumenta a taxa de sucesso, é bom. Vamos ter esse aqui. Ainda está rolando a expedição, então não dá para fazer nada. Deixa eu ver se consigo pegar mais um contrato. Se registrar um novo contrato, é feito por entretenimento. Usei a câmera da equipe da Agora Forestal para tirar uma foto de pelo menos um estrela no mínimo, bebendo. De que adianta ter o maior espetáculo na terra sem ninguém para ver? Não responda. É uma pergunta retórica. O que quero dizer é que... O que quero dizer é que... Precisamos atrair pessoas para os parques. Trazer calor humano para as instalações. Multidões trazem dinheiro, entusiasmos e oportunidades. Assim que terminar ali, vou tentar tirar a foto. Enquanto vocês vão ver se consigo pegar mais contratos. Ainda não deu um minuto. A gente tem que pegar três estrelas de avaliação no parque. Visitantes... Visitantes... Novo genoma viável ou triceratops? Incubo e libero um 50% de genoma ou triceratops? Vou gastar uma grana para fazer isso, mas vou tentar. Temos umas pessoinhas andando pelo parque. Aqui... Vamos aumentar um pouco o preço para a gente ganhar uma grana. Já voltou a nossa galera de expedições. Então vamos mandar agora eles... Vamos mandar eles de novo nessa aqui que tem três dna's para ser explorado. E aqui vamos ver o que eles encontraram. Misturar e desenhar aqui... A gente tem uma... Meio que uma wikipedia do dinossauro. Você pode ver as características dele aqui. É bem legal até, se você não conhece muito. Tem até o período que eles foram... Existiram, né? A família, a gênero e tudo. É muito legal isso aqui. Vamos agora... Torcer para não falhar esse triceratops enquanto isso. Tem que tirar foto de um triceratops... Esqueci o nome dele... Vamos lá tirar foto do Bob... Bebendo água... E você deve carregar até lá... Muito cuidado na hora do portão abrir... Para você não deixar nenhum deles saindo... Não tem nenhum deles perto do rio aqui... Mas você pode tirar foto deles e ganhar dinheiro com isso... Tem esse alguém pela espécie... E o bônus da composição... Mas eu preciso tirar foto sua... Bebendo água... Então enquanto isso... Deixa eu libertar aqui o triceratops... Acho que não vai dar tempo do carro voltar... Até eu conseguir tirar foto... Tem o nosso pequenino... Nossos novos espécies... Digo... Dinossauros... Estão perdidos e explicando a força... Costumo pôr a guarda florestal... Já fiz... E como ele liberte o triceratops com 70% do genoma... A diferença com os dinossauros... É que eles não tem nenhuma referência... Para entender os humanos... Então... Não espere um agradecimento... Que bonitinho no triceratops... Fiquei um pouco chateado... Pelo fato da Dra. Du... Ter vindo diretamente até você... Para tratar desta tarefa... A gente não quer beber água... Então não quer para o outro aí... Espera... Tem antena ali beber água... Bebe água... Meu filho... FELBIÉL GENTRO... Acho que ele está bebendo água... Nenhum dinossauros encontrado... Nenhum dinossauros encontrado? A camuflagem é boa... Não vai dar para tirar foto porque ele está dentro da água. Vamos vender esse aqui, extrair o desenhado do Terceratops. Use o centro de expedições para descobrir um fóssil de carnívoro. O pesadelo de todo mundo, inclusive o meu, é que esses animais acabem correndo soltos pelo parque, mas de maneira geral não podemos explorá-los sem correr alguns riscos. Então ele não quer. Vamos ver se o professor está em contrato da ciência. Obtenha 50 mil de lucro líquido por minuto. No momento eu não estou atingindo isso, mas... Os fósseis eu já estou pesquisando, tenho que mandar outra expedição. Tentei descobrir um de carnívoro agora. Vamos mandar esse Ceratossauro aqui. Mais foto, obtenho fóssil, acessar lucro. Quanto porcentamento que será? 60? Preciso aderir com 70. Pesquisa, vamos colocar o que agora? Novo genoma viável, Edmontossauro. Moderia de construção. Espaço de inventário, centro de fóssil. Armazenamento com estabilização química. Possibilita armazenar mais um fóssil ou mineral em todas as ilhas. Mais 300 mil para melhorar isso. Previsão do guarda florestal. Valoridade da recarga. Programação da equipe florestal. A modalidade de programação permite mais uma tarefa e pode ser atribuída. Esse aqui é bom, mas... No momento não quero. Alpes. Genes do cosméticos. Pode ser fabricado uma pega de dinossauro. Vamos pegar aqui o gene de tubarão. Para ele ganhar mais imunidade. Não vou poder soltar um carnívoro aqui. Porque se não ferrou para a gente. Porque o carnívoro vai matar os herbívoros. Então a gente tem que criar outro cercado para ele. Possivelmente nessa área aqui eu vou fazer um. E não é bom ter muitos carnívoros também. Porque se não eles podem começar a brigar entre eles. Por competição. Vamos incubar mais dois desses aqui. Porque eu quero que eles tenham uma grande manada. Enquanto a gente... Espera fazer as coisas sem pesquisadas. Nosso lucro já está em 40 mil por minuto. Essa foto aí vai ser difícil de conseguir. Mas daqui a pouco a gente... Consegui. Consegui. Incubação. Falhou alguma incubação. Triste, mas acontece. Um chifrinho. Esse aqui deu errado. Descarta. Tenta de novo. Liberta aí. Fósseis. Nós pegamos aqui dois fósseis de ceratossauro. Para utilizar o DNA. Você aproveitou a oportunidade. E foi um trabalho bem feito. E agora... Opa. Acho que ele escreveu o genoma do Edmontossauro. Ok? Aqui é o Lambert. Tem uma nova tarefa aqui. E pera aí não. Não quero cancelar a minha missão da ciência. Está bem para cá. Tenta pegar lá o genoma ali. Quantos por cento que está o meu... Que será? Top 61 ainda. Eu deveria ter trocado a expedição ao invés de mandar para cá. E aí. Liberta aí. Ceratossauro. Nome genoma viável. Eu vou fazer a cerca... Toda hora perto do C. Eu acho que vai virar a câmera. É costume. Eu estou com um milhão de dinheiro. As coisas são bem caras aqui. Então tem que ter cuidado. 200 mil. Melhoria de função não. Tratamento médico não. Cerca elétrica... Não sei se eu vou conseguir manter isso aqui. Então por enquanto não. Pesquisa genética. Instinto agressivo. Aprendizagem intuitiva. Vamos pegar esse aqui. Aprendizagem intuitiva. Hum... Já poderia meter um hotel aqui para os visitantes. Assim vai aumentar a nossa capacidade do parque. Enquanto eu tenho dinheiro é bom construir isso já. Já conseguimos alcançar aí o lucro. Muito obrigada mesmo. Vamos ver como é que está as nossas finanças aqui. 50 mil por turno. Ótimo. Pelo visto a energia acabou para você. E isso não é nada bom. Construa mais estações elétricas. Ou aumente a geração de energia. Aumente a geração de energia. Meu caro Guilherme Briggs. É o O. O. Aumente a geração de energia. Minha habitação é de boa energia para as construções próximas. Minha habitação é de sentar. Aos velociraptores em geral. Mas especificamente a minha parceria com a... Temos uma relação especial. Como a que eu tenho com a Claire. Mas menos complicada. Quanto que eu preciso de 500 mil? O que está sem energia? Sem expedições aí é um problema. Ainda que a pouco eu recupero o meu dinheiro. Então o Godofredo. Essa aqui vai ser a... Cleide. Nem sei se é feminina ou não. Fêmea não. Mas... Você vai ser o... Robert. Cleide. Jefferson. Bob. Godofredo. E Chifrinho. Decorem porque vai ter prova depois. Ahn... Tô quase com 500 mil. Eu vou lá tentar de novo tirar foto do bicho bebendo água. Agora que tem mais. Vamos ver se eu consigo. Eu gosto que nesse parque todos os seus visitantes são ninjas. Então se você passar por cima deles nada acontece. P espaços. Não acontece. Paty. Friou. 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 Bebe água. Bebe água. Geração de energia. Cera de setação elétrica. Geração de energia para o parque. Cara a concentração de energia para o parque. Só me falta o dinheiro, calma. Bebe água! Bebe água! Bebe água! Bebe água! Bebe água! Bebe água! Alguém quer beber água? Oh não! Ele está bebendo água! Estou criando dinossauro encontrado! Amigos, se não têm seu calçado a bailar, façam-o já! Ou, se estão conduzindo... Parque o carro! E podem se avalar no esqueleto! Um verdadeiro clássico está a ponto de entrar! Não consigo tirar foto de um deles bebendo água É um negócio para que não tenha ninguém bebendo água Aí você vai beber! Tenho certeza! Vamos lá! De frente para o rio Deixa eu enfiar o bico aí e beber água Vai, meu filho! Vai, meu filho! Vai, meu filho! Quando eu chegue aqui, ninguém está com sede! Já estou com dinheiro para construir a estação de energia Então vamos dar um time nas fotos aqui Vamos focar na construção Acredito que assim que terminar de construir Já vai... Botar energia na construção ali que está faltando Enquanto isso... Enquanto isso... Na verdade, deixa eu esperar terminar de construir Para ter certeza que isso vai acontecer 지만... o Lógico de souvenir ão do saber o que está fazendo De alguma maneira de reter Preciso de minhas expedições, beleza, energia voltou, vamos fazer expedições aqui Ainda está rolando a expedição, porque está sem energia Geralmente não dá 70% para tentar, então não tem nem porquê Pesquisa genética, instinto agressivo, não Reparo intensivo, instinto agressivo, aumentará os tempos de defesa e resiliência Interessante, mas estou com pouco dinheiro para isso Eita, está caindo tempestade agora Voltando a expedição Meio que eu fico preso nessas missões Dá para pegar mais, mas a gente fica preso mesmo assim Para a fossa, vamos pegar a divisão de segurança Cubgele e libere pelo menos 3 dinossauros novos Vou colocar um mini cercado para esse carnívoro Só para a gente ter essa exposição Ele está bem baixo, eu não vou ter nem como incubar ele Eu posso libertar o dinossauro fraquinho Já que eu vou ganhar 250 mil Eu libero 3 pequenos aqui Vou gastar 90 mil e ganho 250 Já vai ser melhor do que nada A expedição, vamos para o... Colocou com essas duas expedições e de escavação Vou ganhar 150 mil Vamos fazer a esquina de montossauro então A única parte com esse jogo por enquanto É que não tem dinossauros voadores nem aquáticos Eu espero que eles coloquem no futuro Se colocar, obviamente que eu vou jogar de novo Mas por enquanto eu estou contente com os que tem já Agora você está bebendo, só porque eu não estou aí Não acredito nisso Vamos lá de novo Tentar tirar essa nova foto Vamos lá de novo Aê Obrigado Eu treinei muito por essa foto Vamos libertar aqui os que... Estamos fazendo o improvável E você está fazendo o impossível Valeu Subendo a transmissão A gente quer os que precisam do genoma do ceratossauro Oi, aqui é o Isaac Agora não Estou fazendo a missão da cientista Por enquanto Põe mais um aqui Preciso liberar três Agora qual vai ser seu nome, meu querido? Vai ser... Paul Paul O dinossauro É só libertar um para eu concluir a missão As expedições ainda estão em andamento Está quase acabando Estou fazendo a missão Liberar ele aí Beleza, mais uns 50 mil Agora posso começar a construir o cercado do carnívoro aqui Eu vou puxar daqui então Vamos fazer o cercado Aqui Não precisa ser tão grande Porque só vai ter ele Aqui 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 Quantos carnívoros vão ter aqui? Eu não sei, mas O plano por enquanto é só um Vou pôr aqui que eu não consigo enxergar agora onde está começando minha cercagem Pera aí Pera aí Acho que tem um negócio aqui que tira a vegetação Aqui Tira a floresta aqui rapidão Só para enxergar onde está A parte da cerca que eu quero Pera aí Agora pega a cerca aqui Tá Agora na sala de controle Não Eu posso escolher outra expedição já Porque ela acabou Vamos pegar alguma coisa que dá do Triceratops Porque eu preciso do gene dele Aqui O que encercado a gente coloca Pode pôr Aaaaah Acho que eu tenho que colocar aqui para baixo mesmo Porque senão não vai ter estrada Aqui O posto de observação a gente vai colocar... não tem dinheiro pra ele ainda, né? Tudo bem, a gente vai construir aos poucos Liguei a estrada Aqui eu já não tenho dinheiro mais pra nada, então é só guardar Aqui vai se chamar Katia E esse aqui vai se chamar Robson Tua galera reunida aí, trouvendo uma ideia Eles devem estar reclamando como esse maluco come muito Sem energia? Como assim? Ah, é porque eu não construí a subestação aqui Vou colocar ela aqui Vou ir pra cá, liga aqui Pronto, tem energia agora Agora é só a gente dar uma embelezada aqui Vou botar um mini lag aqui Inclinação eu vou subir a inclinação aqui um pouco Fazer um morrinho Beleza Beleza Agora o plano é colocar o alimentador aqui em cima Quanto que eu preciso? 250 Agora é 200 mil a escra-viva Terminei a missão das impedições Vou tentar pegar mais contratos Fósseis Extrair o deline se eu preciso Eu sabia que você era a pessoa certa para o trabalho Ganhei uma graninha aí Opa! Prêmio de rotação Vigidez dos dentes Vamos colocar primeiro o portão Porque eu não coloquei o portão Você merece esse prêmio Aqui está o portão Contrata a ciência por favor O alimentar geralmente lançado tem pelo menos 50% Ok Estrada Vamos colocar até aqui Só para eu saber o caminho com o carro Quando eu estiver vindo Então eu ainda não gastei o dinheiro que eu ia usar para construir o negócio Então por enquanto não dá para fazer nada Os distantes parece que estão aumentando Com o hotel aqui Já dá um up no parque Vamos ver se eu já posso pegar outro contrato Porque é assim que a gente vai manter a nossa economia Que bonitinho Os dinossauros são muito bem feitos nesse estilo 180 mil Só mais um minuto e eu consigo construir o que eu quero Quanto que eu preciso para construir o negócio de observação? 150 Então eu vou começar com ele aqui Na verdade eu não tenho nada para observar ainda Então não tenho para construir isso Vamos ver Vai faltar 4 mil Aí Já ponho aqui a A cabra aqui em cima Dá para colocar aqui Então ponho aqui Agora eu preciso de 150 Na verdade quanto que eu preciso para libertar um desses dinossauros aqui? Nossa! 550 mil Socorro! Vamos tirar esse dinheiro Aumente um novo genoma até 50% Qual que não está ainda? Todos já estão Fazer 3% do triceratops para eu fazer a missão dele Mas eu não tenho dinheiro para fazer nenhuma expedição no momento Mas eu não tenho dinheiro para fazer nenhuma expedição no momento Vou fazer essa aqui depois Está parcialmente esgotado, mas tem 3 DNA para ser achado Então compensa bastante Acho que eu vou tirar umas fotos Que eu estou ganhando dinheiro Só para... Esperar de qualquer jeito As expedições Então eu vou tirar foto Para mim você vai ficar ganhando dinheiro Espera a frente Nossa, o tanto de dinossauros que tem aqui Só vai me dar uma fotinha Vai Estúdio Mimo Socializando Estúdio Mimo Socializando 5 mil Está ótimo Um belíssimo momento para capturar Está repetido, mas está me dando dinheiro Faz pose aí gente E aí chifrinho E aí chifrinho Eu estou para ganhar uma graninha Eu só preciso fazer essa missão dos triceratops Tipo isso aqui Vou ganhar um milhão Eu vou poder libertar meu ceratossauro Vou ganhar uma grana ferrada com ele Ele se alimentando das cabras ali A gente pode soltar uns herbívoros Depois pequenos aqui nessa região também Para ele caçar Mas por enquanto é só espera mesmo Vou botar até umas árvores aqui Porque eu tirei tudo das árvores E vai que ele vai esconder Para fazer a sua caça Como eu vou colocar um negócio de observação desse lado aqui Aí eu tiro A vegetação desse lado aqui Aqui tem que estar limpa a visão Como assim vamos botar aqui o negócio Opa Aqui dá Aqui dá Vou botar de frente para o bicho Praticamente Cadê o caminhozinho Que sai daqui Aqui 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 Eram que tá na sububro agora 50 mil Deve ter aumentado a chance um pouco... 76% Vamos lá! Não falha comigo, por favor! Já está difícil o suficiente manter esse dinheiro aí Deixa eu tentar pegar outro contrato quanto isso... Me dá um contrato todo decente aí, normalmente o valor do seu parque é para 12 milhões Mas como que eu vou fazer isso, meu filho? Eu estou aprendendo a jogar ainda, calma! Eu quero um negócio que dê para fazer! Está ainda, 20%! Vamos lá, por favor, não falha! Eu sei que vocês devem estar pensando assim... Ah, solta um carnívoro aqui no meio dos herbívoros... Gente, eu vou perder todos os herbívoros se eu fizer isso... Porque por algum motivo os carnívoros sempre estão com fome nesse jogo... Então não dá certo soltar ele junto com herbívoros... A menos que seja um pequeno carnívoro ao lado de um grande herbívoro... Ainda não testei com um grande carnívoro ao lado de um grande herbívoro... Porque eu não joguei tanto assim... Então só mais para frente que eu vou ter os herbívoros maiores... 60%, vamos lá, está quase... Quanto mais dinossauro para aumentar aqui a nossa renda... Já vamos ganhar o que a gente quer... Está com o trato... Ainda não deu um minuto... 75%, está quase... Achei que não vai falhar não... Joguinho assim de construir cidade, de parque... É muito relaxante gente, eu super recomendo... Você passa aqui horas e horas... Super tranquilo... 95%, vamos lá, está quase... Aê... Aê... Amigo do chifre aí pessoal... Finalmente... Aê... Você vai ser o... Chifrão... Algum dinossauro ficou doente... Vou ter que mandar... A equipe lá para cuidar dele... Minha nossa, você tem um dinossauro doente... É hora de curá-lo... Senão, o que acontecer a partir de agora... É responsabilidade sua... Vou ter que mandar a equipe lá para... Pegar o medicamento dele... Rifo de Dardos... Você precisa medicar esse animal... Para salvá-lo... Estou medicando... O Dardo não acertou... Como não acertou? Eu vi ele batendo... Agora eu errei... Eu vi ele batendo... Agora eu errei... Para de correr de mim... Para de correr de mim... Tentar te ajudar... Abre a boca... Aê... Só mais um... Aê... Tá bem... Essa música... Vai mudar... Copa Estrada... Cresceu cardíaco 2.0... Está disponível... Beleza... Aê... Aê... Ganhou 1 milhão... Agora sim... Feliz lições... Vou colocar agora... Esse aqui... Ele adquiriu o genoma do Ceratossauro... Agora... Eu vou libertar um Ceratossauro... Eu estou focaçando na missão dela... Agora com você... Ela acredita estar no caminho certo... Ela acha mesmo... Que vai conseguir fazer o que eu não consegui? Um Ceratossauro... Com um genoma de... Pois bem... Eu... Sou o cara dos espetáculos... Com esses dinossauros... Nós temos um espetáculo único... No planeta... Incubar... Nossa... 600 mil... Tomara que dê certo... Mais do que... Novos dinossauros... Bem... Eu... É claro... O que eu quero dizer... É que devemos procurar... Novos dinossauros... Para expor... Eu estou tentando fazer... Esses novos dinossauros... Não sei o que é pior... Tratar esses animais... Como meios para um fim... Ou expô-los... Como curiosidades... Essa dependência de mim... Eu criava um parque... Para... Os dinossauros... Não para as pessoas... Mas... Nem sempre o trabalho... É limpo ou fácil... Mas... É sempre mais necessário... Por isso... Estude este contrato... Vamos fazer... Outro contrato... Vou fazer... Um processo... Uma expedição... Para colocar... Um posse de alta qualidade... Ok... Entreguei a admissão da segurança... Para fazer... Ainda não falhou... Meu... Negocinho aqui... Então... Eu vou acreditar... Que vai dar certo... Expedição... Vamos mandar... Aqui... Que a gente não foi ainda... Não... Vamos... Aqui... Que tem... 3... Genom... Para a gente... Vai... Algum deles... Tem que vir de alta qualidade... 50%... Tá quase... Nossa... Dinossaurinha... Vou até colocar... Mais um negócio... De... Isca-viva... As pessoas... Vão querer ver... Vamos colocar aqui... Perto do... Tem duas cabras... Andando por aqui... E agora... Vai ter mais... As pessoas... Conseguem ver tudo... Aqui... Ah... E agora... Obtei o fósforo de alta qualidade... Tem que ir nas pesquisas... Melhoria... Contra Capagões... Então... Construções... Melhoria contra Capagões... Cadê? Melhoria de energia... Rendimento melhorado... Deve ser essa... Apareceu contra Capagões... O dinossauro... Amadureceu e está pronto... Para ser libertado... Agora sim... Vamos lá... Nos primeiros carnívoros... Olha lá... Meu filho... Faz a festa... Eita... Se arrepio... Com esses rugidos... Você vai ser o... Dentinho... Podemos conseguir isso... Atendendo as necessidades deles... Dessa forma... É como cuidar dos dinossauros... Mas com mais exigências... E menos compreensão... Não é verdade? Gostou em fornecer energia... Para uma lanchonete... Lanchonete... Vou botar lanchonete... Aqui perto... Esse... Negócio... Aqui... Possivelmente... As pessoas... Vão sair daqui com fome... Vendo esse bicho comer... Pesquisa... Um centro de pesquisa... Loja de roupas... Cadê as pesquisas... Aqui... Pesquisas... Ainda está pesquisando... Aquela que eu estou colocando... Então... Tem que esperar... Libertar o triceratops... Para cumprir o outro contrato... Então... Vamos libertar aqui... Esse foi um trabalho... Bem feito... Que fósseis... Que a gente ganhou... Estraria o DNA desse aqui... Estraria o DNA desse aqui... Estraria o DNA de motossauro... Olha... Não atacou nenhum... Uma cabra... Se você esconder na sombra... Vai ser difícil... As pessoas... Querem ver você... Dilacerando as cabras... Vou mandar... Que a equipe... Repor aqui... As cabras... Um filhote do laboratório... Morreu... Ah não... Só tem mais... 300 mil... Vai ter que tentar de novo... Preciso do contrato... Contrato... Tentar solicitar um novo... Vamos para a área de entretenimento... Normalmente o genoma do dinossauro... É pelo menos 60%... Pode ser... Essa dublagem é muito boa... Mais cabra... Saindo aí... O dinossauro... Nosso querido... Dentinha... Ele não parece que está com fome... Ele não está atacando nenhuma cabra... Beleza... Ainda não falhou... Ótimo... E aí... Já está terminando a pesquisa aí... Está quase... Vou fazer dois contratos de uma vez só... Com estricerátomos e aquela tecnologia... A gente tem que chegar em três estrelas... Para encerrar aqui o parque... E aí quando encerrar o parque... Eu vou encerrar o vídeo... Pelo menos esse parque aqui... Que é o primeiro... Dá para fazer em um único vídeo... Cortando a... Lenga-lenga... Chifrão e chifrinho aqui de boa... 85%... Vamos lá... Terminou a pesquisa... Terminou... Agora... Qualquer hora que eu preciso agora... Lodge de roupas... Construções... Lodge de roupas... Beleza... Vamos libertar aqui... O que está faltando... Sei que você não precisa... Provar mais nada... A ninguém... Mas o jeito como você... Deu conta de tudo... Foi impressionante... Bom trabalho... Valeu... Você vai ser... O... Bordinho... Não... Pode ser bonitinho agora... Mas essa fofura... Só vai durar... Cerca de uma semana... Tudo parece estar... Se encaixando... Gostei de ver... O que está fazendo com o lugar... Implemente... A melhoria... Produção contra Capagões... Na estação de energia... Vamos ver... Como é que eu faço isso... Aqui... Pronto... Mais dinheiro para a gente... Não tem muita fé desta vez... Mas você queimou minha língua... Agora tem que pegar mais contratos... Porque a gente acabou... Com quase todos... Que a gente estava fazendo... Vamos para a área... De entretenimento... Aqui... Porque a segurança... A gente já fez muita coisa... Não há nenhum contrato disponível... Agora... A gente já fez muita coisa... Para a segurança... Olha... Eu gosto de fornecer energia... Para uma loja de roupas... Vamos fazer isso... Loja de roupas... Cadê? Aqui... Uma loja de roupas... Vai ficar... Pode ser aqui... Mais dinheiro... Para a gente... Nesta loja... O que está rolando... Há uma festinha? A chifra está de penetra aí achando que é um dos seguintes Essa será torçada que está querendo se esconder, fica difícil Beleza, terminamos Mais uma missão concluída Dracorex já disponível Agora tenho que pesquisar mais coisas Dracorex tem ceratops Dracorex tem ceratops Dracorex tem ceratops Missão agora vamos pra segurança Se vocês funcionam bem, nossas pesquisas se saem melhor. É claro que eu nunca falaria isso para o Isaac. Eu ouvi. Ah, eu ia complementar que... Não. Não. Não, 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 não. Eu tenho que libertar um Edmontossauro aqui. Construir um centro da UCI e pesquisar no centro da pesquisa velocidade de recarga da UCI 1.0. Eles são mais espertos e mais maliciosos do que pensam, mas eu me recuso a subestimar as capacidades deles. É por isso que estou sempre testando e avaliando os protocolos e as barreiras de segurança. E é aí que você entra. Ele está doente. Vamos lá curar o cidadão. Ele vê os animais como oportunidade e ameaça ao mesmo tempo. É da frente. É da frente que apareceu em emergência. Cadê o nosso doente? Ok. Agora você precisa incubar o animal em um laboratório de criação reino. Antes de liberá-lo e abrigá-lo em um cercado. Também assegure a presença da UCI. Já está apurado. Tchau. Construa o centro da UCI. Reconstrua o centro da UCI. Não dá para colocar aqui? Não. Onde eu vou colocar isso? Aqui? Pode ser? Lanchonete. Aumentar um pouco esse preço aí. A nossa lei de motossado já está pronto para sair aqui. Esse bicho é um pouco estranho. Devo alertar vocês. O que é isso? Ele corre todo estranho também. Vocês vão ver quando começar a correr. Olha lá. É muito estranho. Eu acho que essa aqui deve ser a do Juan Glossauro, né? É. O centro da UCI está sendo construído. Terminamos. Ok. A próxima parte vai parecer loucura pois sinceramente não deixa de ser. Ainda assim nós vamos encorajar um dos dinossauros a romper nossa barreira de contenção. Depois vamos reagir e ver se nossos procedimentos e nossa equipe estão preparados para o desafio. Tudo para dar certo meu querido. A esta altura eu retiro tudo que já disse sobre esse carro. Vamos chamar o nosso mais perigoso para fora aqui que tal. Meu nome é Claire Dearing. Já estive nas ilhas antes. Cometi alguns erros na ilha Nublar e tentei criar algo positivo com eles. Eu acredito no que estamos fazendo. Só precisamos fazer do jeito certo. Pera, meu filho. Sai. Eu preciso fechar o portão. Eu sei que você quer sair. Dinossauros precisam do ambiente certo para viver bem. Agora a gente tem que vir aqui com o helicóptero da UCE. Vamos lá. A UCE, ou Unidade de Contenção de Espécimes, deve ser o seu primeiro local de socorro para tentar tranquilizar um dinossauro em fúria. Hummm... rifle de dardos. Vamos lá. Vira esse helicóptero aí. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Não, não deixa ele comer a pessoa, não. Não! Bota ele para dormir. Nossa, se tivesse acertado esse último eu tinha salvado a pessoa. Cadê ele? Vai, está acertado. Caiu. Contilou, neutralização bem sucedida. Beleza. Agora a gente chamou de transporte. E põe de volta no seu mercado dele. Tinha um cochilo aí. É melhor você consertar isso e logo uma equipe da guarda florestal pode dar conta disso. A equipe, adicionar tarefa, conserta a cerca. Muito bem, temos um fugitivo. É hora de capturar e prender. Estamos usando armamentos não letais. Mas lembre-se, o dinossauro não sabe que isso é só um exercício. Por isso tome cuidado. Sei que devemos manter nossa segurança sempre a postos. O que é isso? O outro fugiu aqui também? Mas eu não queria isso desse jeito. Caraca. Só porque eu zuei ele quando ele era estranho, ele fugiu. Vamos lá pegar ele também. Ah, não consegui acertar o bicho. Acertei. Errei. 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 Não acertei. Sai daí. Equipe de transporte. Transporta esse cidadão de volta pra cá porque ele quis fugir. O nosso carnívoro também já está aqui de volta. Comeu uma pessoa só. Quando acontecem essas coisas a gente toma o processo de estudo inicial. Então não é muito bom você deixar o seu bicho solto por muito tempo. A minha avaliação do parque estava quase 3 trilhas e agora caiu por causa desses processos. Drakorex eu quero o seu geno. Então vamos pesquisar aí. Ruhansauros também. Opa. Esse aqui pode vender. Não tem nada. Expedição. Vamos pegar mais Ruhansauros aqui. Aumentar o genomadeiro até 60%. Fazer a missão ali. Contratos. Vamos pegar ciência. Só digo o seguinte. Contrato? Aceite. Tá. O espécimen está no ar. Gacorex ainda está em 14%. Vangossauro ainda nem está pesquisado. Mas daqui a pouco vai estar. Vamos botar um amiguinho para esse Edmontossauro. Confirmando a entrega do espécimen. Vamos aproveitar de volta aí. Tá. Tá quase de novo aqui no nível 3. Ok. Então vamos usar. Condição de segurança. Mas o parque continua em 2,3 e meio. 2,3 e meio. Ainda estamos descobrindo nossos limites na contenção desses animais. Sabemos que eles estão criando maneiras de explorar nossas fraquezas. Eventualmente saberemos quem vai descobrir as brechas na nossa capacidade primeiro. Nós ou eles. Sempre vigilante. Este sempre foi o desafio do Complexo Industrial Jurássico. Exploração versus segurança. O imenso potencial para lucrar e para a violência. Vamos botar mais um carnívoro nesse espaço aqui. Tem comida para todo mundo. Então acho que não vai ser problema. Vamos botar mais uma pausa. Vamos botar mais uma pausa. Vamos botar mais alguma pausa. Ainda não consegui pensar no nome bom pro Edmontossauro, então se vocês tiverem nomes criativos para qualquer dinossauro, coloquem na descrição se ele é carnívoro ou herbívoro e eu vou colocar assim que possível. A gente vai ter vários parques ainda, são várias ilhas. Então esse aqui é só o primeiro para você aprender a jogar. Esse dinossauro Edmontossauro foi descoberto pela primeira vez em um sítio no Canadá. Vou deixar você adivinhar onde. O T-Rex acha que são deliciosos. Quem vai dizer que não né? Fósseis, o Angossauro, extrair o DNA aí. Vem isso aqui. Expedição, vamos pra ele de novo. Ah, meu Ceratossauro morreu? Vou tentar de novo. Esse bichinho é caro, não dava ficar tentando toda hora. Eu só preciso de um tequinho aqui na estrela. Se eu botar um dinossauro novo aí já era. Vamos ver, loja de souvenir eu já tenho? Não né? Já tenho. Lachonete já, loja de roupas também. Obrigo de emergência também. Eu posso colocar para ajudar a melhorar meu parque. Ah, camisa... não sei... Vamos libertar mais uns aqui, vai só para... Tenta libertar mais dois desse. Não são tão caros para tentar, então não tem problema nenhum. A gente tá quase atingindo algum genoma em 50%, deve ser o do Hwangossauros, já que a gente fez bastante expedições nele. Quase acabando... Quase acabando... Deixa eu mandar a equipe aqui para repor... Os alimentos aqui... Eu acho que a seratossauro já está comendo tudo. Posso ter que colocar uma nova equipe aqui. Essa equipe, então, adicionar tarefa, vocês reabastecem essa em dois aqui. Margem de lucro está altíssima. Quase na terceira estrela, é aí que a gente tem que chegar. Aço leve, eletrificado, é isso aí. Pesquisa agora, vamos colocar... Não dá para colocar nada. Melhoria, vamos colocar espaço de inventário, acho que seria bom. Vamos aproveitar que estamos aqui, vamos mandar mais uma expedição lá no Hwang. Fósseis... Fósseis... Distrair o DNA deles, distrair o DNA... Ventes aqui não serve para nada... Ventes aqui também... Vou dar de soltar aí meus dinos... E o daqui também está vivo ainda? Não acabou ainda... Não vai atacar meu carro não, hein... O que eu posso fazer para melhorar minhas estrelas aqui? Avariação dos dinossauros, a variação da instalação... O gerenciamento responsável dos nossos animais é tão importante quanto a criação de um ambiente seguro para os visitantes. Tem que aumentar os dinossauros. Acho que é assim que liberar o segundo carnívoro que eu já vou conseguir cumprir. Achei essa cabra aqui e já era. Tadinha da cabra. Finalmente eu vi ele comer uma cabra. Vamos liberar o segundo aqui. Opa! Ilha desbloqueada! Ilha Muerta! Destaques das ilhas. Tempestades tropicais. Abre seus abrigos. Tempestades perigosas. Uma ilha de origem recente com um nome bem adequado. Ilha dos Mortos. Chega até ser irônico. Doenças perigosas. Vista em pesquisas para cura de novas doenças encontradas na ilha. Vamos na ilha e de lá eu vou salvar. Essa frase é do filme. Como se já não bastasse ter que lidar com criaturas pré-históricas. Nesta próxima ilha, a Ilha Muerta, você pode ter que enfrentar eventos meteorológicos frequentes. Tempestades. Tempestades, clima diverso. Esse tipo de coisa. Várias luzes. Mas antes de mais nada, vamos salvar aqui. Salvar... Vamos salvar aqui como... Zang... Parque... Ok... Então a gente vai mostrar essa parte por aqui. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Vejo vocês na próxima parte do nosso parque de Jurassic World. E tchau!